Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer o primeiro review desse canal e vai ser um review de papel. Bom, quem assistiu o meu último vídeo viu que eu testei o Tonetutam. Não foi um review, mas foi a primeira vez que eu utilizei aquele papel. E é um papel que eu gostei muito de trabalhar. Mas hoje eu resolvi testar um outro papel. Caputino Pad. Ele é da Honey Millie. Acho que é assim que fala viu. Então esse papel ele tem esse tom puxado para o amarronzado. Assim como o Tonetutam que eu usei no vídeo passado né. Então eu comprei esse aqui no tamanho A5 ó. Que é justamente para eu experimentar. Tem 30 folhas. Eu não lembro agora o valor que eu paguei, mas eu vou deixar aí na tela. Uma coisa já me surpreendeu logo de cara. O tom dele é mais vivo, digamos assim. Vou comparar com o outro. Esse aqui é um pedacinho do Tonetutam que eu separei para fazer teste de cores. Que eu sempre faço antes de começar a colorir. Esse é puxado mais para um marrom mais pardo. Lembra o papel pardo ou craft né. E esse que é o da Honey Millie, ele lembra mais um Caputino mesmo. Até esse nome não. Lembra muito um Caputino. A cor do Caputino né. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou experimentar todas as marcas que eu tenho aqui de lápis de cor. Eu separei aqui por marca. Então Super Softs. Esses aqui da Giotto Supermina. Esses Faber Castell Eco. Tons de pele da atriz. E Mayfid. São as cinco linhas escolares que eu tenho aqui. Gente, eu estou fazendo esse degradê aqui. Porque eu quero ver se dá para trabalhar bem camadas. Estou indo para a terceira camada aqui ó. Usando o mesmo tom. Até o momento nenhum problema. Eu vou deixar esse espacinho aqui. Porque assim em algum momento eu adquiro um branco. Eu aproveito para preencher. Mesmo a folha sendo fina. Ela só tem 120 gramas. Ela até aguenta bem as camadas. Estou reparando aqui que as cores também mesclam bem. Agora os tris eu vou... Eu tenho eles na caixa maior. Mas eu vou usar a caixinha de tons de pele. Olha só gente. Todos os escolares pegaram muito bem nessa folha. Alguns lógico realçaram mais que outros. Mas dá para perceber que todos ressaltam bastante na folha. O que traz um pouco do que eu também notei no meu desenho anterior. Na tona de titã. Bom pessoal. Agora eu vou testar os lápis de linha profissional que eu tenho aqui. Os policromos. Da Faber Castell né. Os da Denverite Drawing. Os da Denverite Lightfast. O meu branquinho aqui. Solta aqui. Até o momento é o meu branco preferido. E o Prismacolor. Os lápis profissionais precisam de ainda menos camadas. Mas ressaltam muito bem nessa folha. Bom pessoal. Agora eu vou começar a testar os marcadores. Eu vou começar por esses aqui. Da Cupique. Eles são a base de álcool. Testar essa marca aqui agora. Bismarck. Olha esses são os marcadores que eu tenho a base de álcool. As duas linhas né. Cupique. A marca mais cara. E Bismarck. Que é uma marca mais em conta. Comparando com as cores aqui no papel branco. Dá uma variação. Tá vendo? Mas era de se esperar. Agora eu vou testar uns baratinhos que eu tenho aqui. Daqueles que se encontram em qualquer papelaria. Às vezes eu uso. Esses aqui eu comprei quando eu fazia eletron. São a base de água. Não gostam muito de usar o marcador a base de água para colorir. Porque eles costumam agredir o papel. Até que se comportaram bem né. Não agrediram o papel. Agora tem homogêneos. É. Dá para trabalhar. Marcador e lápis de cor junto. Alguns não apareceram tanto. Mas porque eu escolhi o tom errado. Olha como ficou. Então para marcador eu não sei se eu gostei tanto não. Mas pode ser que em um momento ou outro eu acabe utilizando. Bom, agora eu vou fazer um desenho. Uma ilustração. Para ver como fica no desenho. Bom pessoal, eu escolhi para continuar o review e testar aqui a folha usando um desenho. Esse desenho aqui do Flash. Feito pelo The John. Um artista brasileiro que faz muito esse estilo. Pega os personagens e faz no estilo Tibi. Que para quem não sabe é esse estilo que os personagens ficam parecendo criança. Eu vou deixar na descrição do vídeo o perfil dele no Instagram. Vale muito a visita. Tem muita arte boa lá. E agora eu até já comecei aqui. Eu vou deixar a lista de materiais, né? Na descrição do vídeo. E também no final eu vou voltar fazendo algumas considerações sobre o papel. E aí eu comento também sobre os materiais que eu utilizei. Tá certo? Então deixa eu continuar aqui a coloração. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Diferentemente do que acontece com o lápis de cor Que o papel ajuda a realçar os tons Aqui não Acaba dando uma alteração nos tons Mas era de se esperar também Não foi nada que tenha me surpreendido muito A não ser esse tom aqui Que era um lilás bem clarinho E ficou muito estranho Mas enfim Dá pra usar o marcador Mas não sei se eu gostei muito Não sei se vou usar em algum desenho futuramente Aqui os testes de marcador com lápis de cor deram muito certo também Aqui são os lápis escolares Eu gostei muito do resultado O que eu menos gostei foi o super soft Mas como ele é um pouco menos vibrante Vamos dizer assim Comparado com por exemplo O Giotto ou até o Tris Então pode ser que seja por isso que eu estou estranhando Apesar de que eu achei que o eco ficou muito mais vivo Mas aí tem mais relação com a composição dos lápis do que do papel E como eu acabo sempre usando várias marcas em conjunto Então pode ser que no resultado final Mesclando super soft com alguma outra marca Eu goste mais Os lápis profissionais que eu tenho Eu gostei Mas por incrível que pareça Eu achei que os escolares tiveram um desempenho ainda melhor Mas é aquela mesma situação Às vezes numa aplicação em um desenho E com a mescla de marcas, de linhas Até mesmo com os escolares Pode ser que me agrade um pouco mais Não que eu não tenha gostado Eu gostei Mas achei que os escolares ficaram mais vibrantes Agora pode ter relação também com os tons que eu escolhi Não tem nenhum vermelho aqui Nenhum azul Pode ser isso também Eu vou descobrir isso na prática mesmo Fazendo os desenhos Agora o desenho Eu achei que ficou muito destacado Essa referência tem até mais fundo Mas eu nem quis fazer Porque eu acho que o charme desse tipo de papel É mostrar o papel E utilizar desse contraste Que ele pode fazer com o desenho E eu achei que ficou muito bonito assim Mas então é isso Eu fico por aqui Acredito que esse review foi bem completo Se tiver faltado alguma coisa Deixa aqui nos comentários Pra que eu possa melhorar nisso Além desse review Eu vou fazer outro De papel também Que quando vocês estiverem vendo esse vídeo É muito provável que já esteja gravado Mas para os vídeos futuros Eu vou melhorando nessa questão do review Ok? Então ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchauzinho 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 Tchauzinho